Estúdio Nativa Nativa, o amor do rei Exclusivo Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro te devoro Teu olhar não me diz a quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Pouco te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz freio Nativa No outro plano Te devoraria, tá o Caetano A Leona do Dicapre É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Lá de Abelhos Dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Te deu Sem contar os dias que me faz correr Sem saber Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Eu não Eu não Eu quero mesmo é viver pra esperar Para esperar Devorar você Nativa Escovijos Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar Devorar você É um milagre Tudo que Deus criou, sentou em você Fez a Biará, já fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida Que te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar Devorar você Nativa Eu quero é viver Devorar você Estúdio Nativa Estúdio Nativa 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 Nativa